Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em cama Toda mulher que sabe o que quer Decidida e fugaz vai incomodar Fiz essa letra pra te incentivar E se ela mudar vai fazer falta Se ela gosta de beijar Não venha criticar Ela não se importa Se ela quer muito dançar Deixar ela se soltar Pense bem e não questione Então pare de julgar Preste atenção Ela não quer E nem precisa de opinião Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em cama Toda mulher que sabe o que quer Decidida e fugaz vai incomodar Fiz essa letra pra te incentivar Fiz essa letra pra te incentivar E se ela mudar vai fazer falta Se ela gosta de beijar Não venha criticar Ela não se importa Se ela quer muito dançar Se ela quer muito dançar Deixa ela se soltar Pense bem e não questione Pense bem e não questione Então pare de julgar Preste atenção Ela não quer nem precisa de opinião Então pare de julgar Preste atenção Ela não quer nem precisa de opinião Pense bem e não precisa de opinião